e aí pessoal beleza vou mostrar como funcionar o motor da titã 150 fora da moto é que eu coloquei que o é o cdi a bobina e a bateria que para girar o arranque beleza vai ficar assim mesmo direta o caburador e quando descarga direta o também está mostrando pra vocês aqui é como é que vai ficar se funcionamento vamos lá a partir do bolsonar aqui pelo relé na de partida só vou fechar o contato aqui ó a hora o o o o o o Tchau, tchau. 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 Tchau.